Erlo avisa a cidade que ouviu a Ary afirmar para alguém que aplicou outro golpe em guerra. Kiara desmaia nos braços de Ary. Kiara se desvencia de Ary e avisa a Dina que está sendo seguida por ele. Guerra manda Ary sair de perto da filha. Núbia grava com má intenção. Uma conversa entre ela e Brisa, em que a moça dá a entender que depou na delegacia contra Ary a mando de guerra. Guida, sem ser vista, observa Guerra mexendo em uma arma. Talita e Leonor discutem. Ary tira uma foto de Brisa conversando com Guerra para entregar ao delegado junto com a gravação feita por Núbia. Erlo fica intrigada ao saber que Tininha viu Pilar e percebe que essa última pediu para Creuza. Guerra diz a Guida que, por sorte, ele não se encontrou com Ary. Guida se recorda que Guerra atirou quando fragou Débora no quarto com Morete e teme que ele faça o mesmo com Ary. Laís pede ajuda de Erlo para encontrar Théu. Leonor nega conversar com Kaique. Guida avisa a cidade a que viu Guerra carregando uma arma e colocando na pasta do trabalho. Brisa recebe uma estimação da polícia. Erlo comunica a Laís que Théu pegou um ônibus para se encontrar com um possível amigo na internet. Erlo descobre que Théu estourou o cartão de Laís para comprar armas virtuais. Zezinho aborda Morete querendo mais dinheiro. Núbia entrega um papel à Guerra dizendo que está desenvolvendo as ações do empresário. Guerra sente pena de Núbia e diz que ela está enganada sobre o filho. Erlo avisa a Laís que Théu foi encontrado e será levado para o rio pelos policiais. Guerra fica confuso quando Kiara pede para viajar para a cidade onde a mãe morava. Ari reage ao saber que Núbia desenvolveu as ações para a guerra. Erlo repreende Théu. Brisa fica indignada quando a cigana diz que ela não é a mãe do Tonho. Morete pede dinheiro emprestado a Guida para pagar a chantagem de Zezinho. Leonor conclui que Ivan não é filho de Morete depois de conversar com Dante e Sara e ameaça expor o que descobriu para Guida. Laís comunica à Brisa que ela está sendo considerada suspeita de sequestro de crianças e de rapto de Tonho. Leonor diz à Cotinha que vai tirar a limpo se Ivan realmente é filho de Morete. Laís avisa a Brisa que seria bom para ela que Ari retirasse do inquérito o nome da cliente como suspeita de ser sequestradora. Kiara revela a guerra que não pretende ficar com o filho e nem morar no Brasil após o nascimento da criança. Morete entrega o dinheiro para Zezinho colocando um fim no trato entre os dois. Morete se sente aliviado quando Estênio te diz que as suspeitas sobre o autor da explosão no carro de guerra estão atentado para Ari. Leonor fica sem entender quando Guerra te pede para não mexer na história do filho de Morete. Cidália explica Leonor que não é o momento de questionar a paternidade de Morete por causa dos processos que Guerra está movendo contra o ex-sócio. Leonor conta à Cotinha que desconfia que Guerra possa ter algum envolvimento com a história do Ivan ser filho de Morete. Guerra confronta Ari e manda o rapaz se afastar de Kiara. Cidália repreende Guerra. Leonor comenta com Ione sobre sua desconfiança de Morete estar recebendo ajuda de Guida por conta de alguma chantagem que o empresário possa estar sofrendo. Brisa e Ari troca acusações. Guerra orienta Guida a colocar Ivan mais próximo de Sara. Ivan abraça Sara. Ari procura por Brisa. Brisa diz a Ari que só muda o depoimento que deu a favor de Guerra se uma ex-marido te entregar a guarda de Tonho. Núbia reage quando Gil confirma que Ari pode ser preso. Erlô diz a Estênio que sabe que Morete está sendo chantageado. Leonor diz a Guida que sentiu um interesse pessoal de Guerra na história da paternidade de Morete. Guida avisa a família que irá se casar. Cidália comenta a Guerra que cuidará do contrato de casamento do empresário com Guida. Laís revela a Monteiro que não está conseguindo administrar o problema de Theo. Otto aconselha a Kaique sempre contar sobre o que deseja no início de um relacionamento. Guerra avisa a Brisa que ela pode provocar a prisão de Ari e ganhar a guarda de Tonho. Otto sente desejo por Kaique. Inscreva-se. E aí